Fala pessoal, essa é a Cachoeira do Barrocão, fica entre São Jesus dos Perdões e Nazaré Paulista. Uma cachoeira relativamente com pouca água, mas bem bacana aqui, vale a pena conhecer. E é ótimo para banho, tem uns poços aqui que sem dúvida dá para tomar um banho, não é uma água cristalina, como se pode ver, mas é uma água limpa.